Você já deve ter visto várias formas de rebocar uma parede, mas já parou para se perguntar qual é a forma mais fácil e rápida? Então fica nesse vídeo até o final, porque hoje eu vou mostrar para vocês duas formas de se rebocar uma parede. Primeiro eu vou te mostrar o reboco tradicional, ou melhor, o reboco raiz. Depois eu vou te mostrar também como fazer o reboco do futuro de uma forma diferente. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, acompanha aí, porque toda semana nós estamos aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.